Olá galera do Brasil, aqui é o Mega Justiceiro Hoje eu vou mostrar para vocês a ciclovia da minha cidade Aqui estamos sempre em um bairro de periferia, fora da cidade Essa ciclovia aqui fizeram da pouco tempo Essa ciclovia aqui tem mais ou menos uns um ano, um ano e meio Olha só que bonito Quem diria se no Brasil fosse assim né galera Quem diria Olha eu vou mostrar para vocês aqui um condomínio Um condomínio popular Vou mostrar para vocês um condomínio Era tudo da prefeitura esse daqui Eles pegaram e construíram e deram para os pobres Esse daqui olha, esse rosa aqui Esse aqui são condomínio popular Para quem não tem dinheiro Eles constroem aqui na Itália isso aqui para as pessoas As pessoas pobres e dão para as pessoas morarem Aqui temos uma casa privada Essas são casas privadas E aqui são Condomínios populares Olha aí Estacionamento, tudo Tudo bonitinho, organizado Olha as calçadas aí Esperar o caminhão passar No carro Olha aí as condições das calçadas Tudo bonitinho, tudo bonitinho, organizado Vocês vão ver aí um pouco de folhas Está sujo somente por um pouco de folhas Mas porque aqui já está inverno Inverno não, é outono Aqui tem outro condomínio popular Os pobres morar Os pobres morar Vocês podem ver que esses daqui São iguais a esse daqui Aí pessoal do Brasil Mais um pouquinho da periferia Para vocês verem Mais um pouco da periferia aqui da Itália Para vocês verem Aí ó Lugar bacana né galera Esse vídeo vai sair um pouco tremido Porque eu estou andando de bicicleta ao mesmo tempo Que assim eu consigo fazer Mostrar Mostrar mais coisas para vocês Em um breve tempo Lugar bacana né gente A sujeira que vocês estão vendo aí Aqui tem folhas É folhas Porque aqui como eu falei para vocês Já é outono E aí 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 Obrigado.